A interligação de cidades através de fibra ótica pelos oceanos é uma coisa muito comum hoje em dia. Agora, a interligação de municípios através de fibras em rios, e principalmente em rios da Amazônia, é a primeira vez que vai acontecer no mundo. É um desafio enorme para o Exército Brasileiro. Nosso povo amazonense merece isso. É praticamente uma obrigação nossa para que atenda toda a população amazonense. O primeiro trecho a ser interligado é o trecho Quarita é Fé. O programa começou em setembro, com uma pesquisa, levantamento de requisitos, levantamento de estrutura, para fazer com que esse projeto aconteça. O projeto Amazônia Conectada visa a unificação através de fibra ótica de aproximadamente 52 municípios em toda a Amazônia. As infovias são como estradas. Na região amazônica, nós não temos muitas estradas. Então, a interligação dos municípios são feitos normalmente através dos rios. Quando estiverem conectadas com as fibras óticas, seriam vias de informação. Nós estamos utilizando a tecnologia aqui através do equipamento chamado de LCE, é Linear Cable Engineer. É uma máquina onde você tem um controle de velocidade de lançamento, você tem um sistema de controle de metragem durante a etapa do lançamento. Essa é a parte mecânica. E todo esse dispositivo, ele tem um sistema de guia, de roletes, para que o cabo desça suavemente no leito do rio. Quanto à parte ótica, nós estamos monitorando ele em tempo real. O cabo tem 24 fibras. As 24 fibras estão sendo testadas. Com tempo de intervalo a cada 3 horas, estamos registrando isso. A gente está assegurando de toda a etapa do lançamento. Todo o planejamento que nós fizemos, nós pegamos toda a nossa parte operacional, juntamos e verificamos que tipo de risco nós iríamos ter durante o projeto. Nossa maior dificuldade de mergulhar no rio Solimões, a gente tem que trabalhar pela sensibilidade. No mar, a gente está de olho aberto, a gente consegue ver o que a gente faz. No rio, não. No rio Solimões, é como se a gente estivesse de olho fechado, trabalhando como cego, apenas com o tato. Ao total, envolvendo técnicos, mergulhadores, engenheiros, o pessoal do exército, hoje nós temos em torno de 60 pessoas envolvidas diretamente na embarcação de lançamento. É o maior lançamento em rios de cabo de fibra ótica. Para mim é um privilégio estar trabalhando na Aquamar e fazer parte desse trabalho que a Amazônia é conectada para levar esse desenvolvimento para nossas cidades ribeirinhas. Isso eu vou poder passar para os meus filhos, esse trabalho que a gente realizou aqui com orgulho. Obrigado. E aí E aí